O presidente do Senado participou de solenidade para a concessão da folha de pagamento dos servidores ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal por cinco anos. Renan Calheiros disse que os 100 milhões pagos pelas instituições financeiras serão investidos na modernização da Secretaria de Comunicação e do setor de processamento de dados. Dentro daquilo que é depositado nas contas dos servidores e que passam para o banco, o banco administra isso aí, o banco resolveu pagar, é claro, para fazer justiça um percentual dessas importâncias, importâncias médias, que serão realmente repassadas ao Senado Federal.